Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gleice Rezende, a sua coach de desenvolvimento pessoal e professora de inglês e estou aqui hoje no canal com uma pessoinha super especial. Can you say hello? Say hello! What's your name? Jasmine. Jasmine. Essa é a Yasmin, ela acertou o desafio de cantar inglês aqui para o canal. É um desafio que está aberto para você e o objetivo é encorajar quem está assistindo a perder esse medo ridículo que nós brasileiros temos de falar inglês. Se você quiser participar do desafio para encorajar quem assiste a falar inglês, você pode mandar o vídeo para mim, falando inglês, cantando a música, o que você quiser em inglês. A música que ela vai cantar é a música Faded. Sabe como é que quer cantar comigo? Só um pedacinho para eles identificarem, porque eu vou ter que colocar a tradução embaixo do que ela canta. Vamos lá? Um, dois, três e já. Esqueci. Ah, que lindo! Ah, que lindo! Where are you now? Is it all in my fantasy? Where are you now? Were you all imaginary? I'm faded! Hello, my name is mine, how are you? Eu aceitei o desafio para gravar em inglês. Eu vou contar uma música, você também pode, você também. E eu vou contar uma música, você também pode, você também pode, você também pode errar-se. May I you know, may I you know, angkamsi, angkamsi, may I you know, feire, 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 bye bye. Então, a gente se vê por aí, falando inglês e crescendo como pessoa. Até mais!